Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Márcia Barreto Entrevista de hoje. Eu já tinha entrado ao vivo aqui, mas não sei porquê a minha live foi derrubada, caiu. Então estou chegando de novo aqui com vocês para começar mais um programa dessa série que traz sempre pessoas muito especiais e conteúdos muito interessantes que ajudam para todos nós, não só para terapeutas, ajudam no nosso profissional mas também na nossa vida pessoal. Então venham que vai ser muito bacana, vai ser muito interessante para todos nós hoje. Eu estou esperando vocês para a gente começar aqui a nossa live. Quem for chegando vai me dizendo se está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, se a imagem está boa, vão conversando aí comigo, tá bem? Eu estou achando que eu estou com uma internet um pouquinho lenta, vou esperar vocês me avisarem aqui para eu poder definir esse aspecto. Então não se esqueçam de me contar se está tudo bem aí para vocês, isso vai fazer uma grande diferença aqui para mim, ok? E hoje a gente vai ter uma convidada mega super especial, a Renata Ribeiro, que vai falar com a gente sobre produção de conteúdo. Nossa, deu um nó, eu estava marcando as pessoas aqui, acabei dando um nó na minha comunicação. Então vamos lá, quem estiver aí na sala, quem estiver aí na live, vai dizendo para mim se está tudo bem, se estamos com o áudio bom, com a transmissão boa, para eu saber que está tudo bem. E já já vou convidar a Renata, que é a minha convidada de hoje, para estar aqui comigo. Se você entrou no ao vivo, adianta aqui um bocadinho e vai assistir o resto, porque vai ser muito, muito, muito interessante. Tá bom? A Renata já está aí, eu já vou convidar a Renata para estar comigo. A gente vai começar esse programa de hoje, trazendo um conteúdo fantástico. Eu vou colocar aqui nos comentários, vou fixar aqui o nosso tema. Oi, Renatinha. Amor. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou, estou digitando aqui o nosso título. Produção de conteúdo. Todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo. Estou só digitando aqui o nosso tema, para ele depois ficar gravado para nós. E nós vamos começar aqui o nosso bate-papo. Com a Renata. Então, Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito esse convite para participar aqui do Márcia Barreto Entrevista. E, antes de eu te pedir para se apresentar, eu vou fazer a conexão entre nós duas. Eu conheci a Renata numa mentoria que a gente participou juntas. E, logo que ela fez uma das mentorias dela no digital, eu fui mentorada. E uma das coisas que, para mim, fez muita diferença em acompanhar o trabalho da Renata, é que eu sou a minha empresa. Eu sou o meu conteúdo. Eu sou as minhas técnicas. Eu sou a minha voz. Eu sou a minha apresentação. E isso demanda um tempo de mim, uma dedicação de mim, muito intensa. E aí, além disso tudo, eu tinha a demanda de saber um pouco mais do digital. de saber as ferramentas digitais. Então, quando eu entrei na primeira mentoria da Rê, fez toda a diferença para mim. Porque ela trazia, naquele momento, o conteúdo que eu precisava. Como a live se perdeu. Onde ela pode estar localizada. Como fazer um reels. O que postar nos stories. Como aproveitar as ferramentas. E isso, para mim, foi um grande diferencial. Quando eu trago o Renata aqui para essa entrevista, não importa para mim se o meu público são mais terapeutas, são mais facilitadores. Para todas as áreas da nossa vida, não importa a profissão que a gente tenha, se você quer fazer uma mensagem no digital, mesmo que seja pequena, você gosta de postar as suas viagens. Para que você tenha ali um post que tenha bastante visualização. Um post que você diga algo no post que vai atrair as pessoas para quem você quer mostrar aquele conteúdo. Todas essas coisas ajudam a gente com os resultados. Quer tenhamos um resultado financeiro, profissional, ou apenas um resultado pessoal. Dessa maneira, realmente, o trabalho da Rê me abriu um campo. Ainda na semana passada, eu tive uma ação e a Rê mandou uma mensagem. Márcia, faz isso assim e assim. Era uma coisa que eu não sabia fazer. E que o tempo que eu demoro para pesquisar o que tem de ferramenta é um tempo que eu não estou dedicada ao meu trabalho. A gente brinca, né? Ao eu trabalho, eu presa. Porque nós fazemos, a maioria de nós, só somos os donos do nosso negócio. Ter a Renata como base foi um facilitador para mim nos últimos meses. E é por isso que eu acompanho a Rê. É por isso que eu divulgo a Rê. E quem está assistindo a gente, fica ligado. Amanhã tem uma aula gratuita da Renata, que vai ser às 10 horas da manhã. Tem o link na minha bio para vocês não terem trabalho. É só clicar lá na minha bio e entrar no grupo da Renata para receber o link de amanhã. Uma aula gratuita, com dicas aí daquelas que valem super ouro. Então, essa é a minha história com a Rê. Rê, obrigada por você ter vindo. Queria que você se apresentasse aqui para quem está aqui te conhecer um pouco mais, saber quem é a Renata, o que você faz, o que você pretende. Conta para a gente. Boa noite, Marcinha. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meninas e meninos. Quem quer que esteja aqui nessa live hoje acompanhando a gente. Primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu acho extremamente importante, é que muitas pessoas não fazem ideia do quanto é necessário. Quando você quer apoiar o trabalho de alguém e essa pessoa entra numa live ao vivo no Instagram, é extremamente importante que você compartilhe a live com outras pessoas. As pessoas da sua rede, você não sabe se as pessoas da sua rede, elas estão precisando escutar aquilo que vai acontecer na live. E não deixem de apertar o coraçãozinho da live, porque aí o que acontece? A live da Márcia vai ser entregue para a rede dela e automaticamente também entregue para a minha rede. Quanto mais você curte, o Instagram coloca na frente aquilo que está acontecendo. Como hoje é sexta-feira, sexta-feira é um dia que as pessoas quase não ficam no Instagram. É muito difícil, mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa ferramenta incrível que é o Instagram. Márcia, eu quero te agradecer imensamente. Estou vendo aqui que você está um pouquinho resfriada. Espero que você se reenche. Hoje estou gripada. O Rio de Janeiro está passando por isso, né? A gente sabe. Muitas pessoas resfriadas. Eu imagino que não é nada relacionado à Covid, mas a gente sabe que tem uma outra aí, umas gripezinhas que estão pegando a população. Eu sou a Renata Ribeiro, gente. Eu costumo dizer que, pelo Wikipédia, eu não sou ninguém. Mas aqui nas redes sociais, as pessoas que me conhecem, a minha família, os meus amigos, dizem que eu sou aquela que sabe bastante sobre redes sociais e sobre plataformas digitais. E aí eu estou aqui de coração aberto para receber quem quiser chegar na minha casa digital e conhecer o conteúdo que tem lá. Eu hoje sou especialista em marketing e mídias digitais. E com foco na criação de conteúdo. E muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que é essa tal dessa criação de conteúdo. A criação de conteúdo nada mais é do que aquele espaço entre você e as pessoas que te seguem. E aí, aqui nesse meio aqui, dentro da rede social, precisa ter algo que te leve a se manter naquela rede. E o conteúdo é isso. O conteúdo está aqui, nesse espaço que se torna fértil a partir do momento que você começa a entregar para o outro o que você sabe de conhecimento, o que você tem de conhecimento, de uma forma que você consiga ajudar aquela pessoa a resolver um problema. Isso é conteúdo. E não pensar que a rede social está ali só para a gente postar foto sem nenhuma intenção. E o meu trabalho hoje é mostrar para as pessoas que sim, existe a criação de conteúdo de maneira muito leve e extremamente intencional. E como você pode fazer isso? Como você pode perceber isso? E ajudar o outro, quem está do outro lado. Eu sou essa aqui, Renata Carioca. E hoje eu digo que sou mentora porque eu tenho muitas pessoas que eu consigo realmente desenvolver, ajudar a se desenvolver dentro daquilo que eu conheço, né? Dentro do pedacinho de conhecimento que eu carrego aqui na minha vida. E eu estou muito feliz de estar aqui, Marcinha. Muito mesmo. Eu também, Renata. Não é a nossa primeira live juntas, mas eu realmente... Para mim, você é um diferencial no meu trabalho porque você me trouxe facilidades que estavam me fazendo falta mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Quando você fala de conteúdo, e quem está ouvindo a gente talvez tenha essa ideia também, um produtor de conteúdo parece alguém que trabalha do digital, vive do digital. Mas eu gosto sempre de falar sobre o conteúdo atrativo porque algumas coisas são muito interessantes e que eu ouço no meu dia a dia de pessoas dizendo assim Ah, eu coloquei uma foto linda de quando eu fui para tal lugar e ninguém viu. Mas por que ninguém viu? Porque talvez a gente não tenha feito ali uma legenda, trazendo uma memória. Por que você postou essa foto hoje? Porque ela te... Ah, foi na minha viagem em 2015 onde aconteceu tal coisa legal. Se você coloca lá uma foto e coloca TBT Portugal, talvez essa foto, por mais bonita que seja, não impacte também numa memória das outras pessoas. Então, eu queria falar um pouquinho dessa coisa do conteúdo leve, lembrando que conteúdo é a nossa mensagem. É a mensagem que você quer levar naquele momento. Mesmo que não seja uma mensagem profissional que você quer deixar no mundo, como eu, eu faço posts e conteúdos porque eu quero deixar a minha mensagem para o mundo. Mas quando eu posto uma foto minha da minha viagem num lugar bonito é muito mais visualizado se eu contar uma história. E, às vezes, as pessoas colocam a sua melhor foto ali e dizem assim, caramba, não sei o que aconteceu, ninguém viu a minha foto. Então, queria que você fizesse para a gente esse link dessa comunicação, da intenção da comunicação, que eu acho que isso é muito, muito importante. Isso, isso. Meninas, sejam bem-vindas. Está chegando aqui Kelly. Então, Marcinha, o que acontece? Hoje, no ambiente digital, porque, assim, o Instagram, quando ele foi lançado, há anos atrás, quando começou, quando tudo começou, o Instagram era uma rede social de fotos. As pessoas que não entravam para publicar fotos, sim, não tinha essa demanda da legenda. Hoje em dia, o Instagram virou uma ferramenta de trabalho. as pessoas que oferecem produtos e serviços, elas utilizam o Instagram para mostrar aquilo que elas fazem. Quando você coloca uma foto da sua vida pessoal, ela é muito mais atrativa, sim. E o Instagram, ele gosta muito mais disso do que uma foto, um conteúdo produzido no Canva, que a gente usa muito. O Instagram, ele entende que aquilo ali, ele vai ser melhor recebido pelas pessoas que utilizam a plataforma. Por quê? Porque as pessoas se interessam por ver coisas diferentes. Quando a gente cria um conteúdo baseado numa foto, por exemplo, uma viagem sua, ela pode, sim, trazer uma história de trabalho. E essa história será contada por onde? As pessoas, elas são extremamente visuais. A gente recebe ali o Instagram é uma rede social de imagem visual completamente. Só que as pessoas, elas se adaptaram a ler legendas, a entender as histórias, a... Sabem que dali tem algo por trás. Então, quando você conta uma história, mesmo que seja de uma foto de uma viagem, por exemplo, e você agrega naquela história algo que faça sentido relacionado ao seu trabalho, é melhor ainda. E, assim, a gente precisa entender que a forma de comunicar para uns é diferente para outros. Nem sempre você vai conseguir atingir as pessoas com uma foto e uma legenda. Lembrando que a vida, ela está tão corrida que muitas das pessoas que entram na rede social, elas passam pelo teu post ou pelo teu vídeo ou por um story teu de forma rápida. Às vezes, não dão atenção. Né? E aí, de que jeito a gente precisa chamar a atenção daquilo ali? De um jeito que seja interessante para o outro. E como que a gente descobre que é interessante para o outro? Pesquisando aquele outro que nos acompanha. Então, assim, existe toda uma estratégia por trás da criação de conteúdo. Quando você utiliza o Instagram de forma profissional, você precisa ter atenção a isso. Né? Então, eu gosto muito de falar sobre essa intenção, essa leveza, né? Porque muitas pessoas acreditam que hoje em dia você precisa estar o tempo inteiro com a tela na mão, grudada, fazendo coisas, gravando story, contando vida, mostrando seu prato de comida, mostrando o que você está bebendo, o que você não está, mostrando o seu passeio. Não há necessidade disso. É importante? Sim, é importante. As pessoas, elas querem sim estar à par da sua vida. Né? E se conectar com uma pessoa que tem uma vida normal. Mas não é tão necessário. Né? Eu, às vezes, faço muita pausa. Respeito muito o meu momento. Né? E quando você olha para isso também em relação ao seu conteúdo, você está respeitando não só a você como o outro também. Né? E mostrando para o outro que você está ali para, de alguma forma, ajudar ele a resolver um problema. Né? Eu, essa semana, fiz uma live com uma amiga minha falando sobre storytelling. Né? E ela, assim, a gente conversou muito. Foi um papo muito gostoso. Depois, quem quiser assistir, é só ir lá no meu perfil que ela está lá gravada. gravada. E o storytelling é uma ferramenta incrível para você chamar a atenção das pessoas. Sabe? E na criação do seu conteúdo. Você pode falar para a gente, para quem não sabe, o que é o storytelling? Porque a gente tem aqui na rede social um monte de palavras em inglês que quem não está aqui no digital de forma profissional, às vezes, nem sabe. Para quem está tanto profissional quanto pessoal, o storytelling é nada mais é do que você contar uma história. E a gente, a gente, às vezes, pensa que, assim, contar histórias é muito difícil. Não, não é muito difícil. A gente carrega histórias por toda a nossa vida. A gente traz histórias desde quando a gente é criancinha, pequenininha. As crianças são grandes contadores de história. E aí, quando você conta uma história, vou dar um exemplo do Instagram relacionado ao quê? Vamos supor que você comece uma história lá no seu story, começando de manhã uma história, uma sequência de história, o que aconteceu no seu dia ou por que que aquilo aconteceu, né? Muitas das vezes a gente pensa eu quero atingir a emoção daquela pessoa ali dentro do que eu trabalho, né? Então, vamos contar uma história do porquê eu cheguei até ali, né? O que me fez chegar até ali. Storytelling é contar uma história, contar uma história com técnica, né? Eu não sou especialista nisso, então, assim, para mim é muito difícil falar sobre isso. Inclusive, eu me inscrevi num desafio da Juliana, que é a que fez a live comigo. Para quê? Para eu conseguir entender que técnica é essa e de que forma eu posso melhorar a minha comunicação, de que forma eu posso melhorar as minhas histórias para que eu consiga encantar mais as pessoas. Se bem que eu acho que eu consigo fazer isso de um jeito muito agradável para mim e para o outro de forma muito leve. Mas, eu não sou especialista, mas storytelling nada mais é do que você contar uma história com início, meio e fim com um objetivo no final, uma intenção, um propósito, tudo envolve esse tal desse storytelling, que é uma palavra em inglês, mas que é contar histórias. E você fala muito de produzir um conteúdo leve e ter uma intenção. Fala um pouquinho para a gente sobre essa história da intenção. Intenção, né? Quando a gente fala de intenção, está envolvido com o seu desejo, o seu propósito, o objetivo dentro do teu trabalho. Você é terapeuta e você tem várias técnicas que você domina. E aí, quando você vai criar o conteúdo para a sua audiência aqui no Instagram, de que forma você vai usar a intencionalidade e a leveza para criar esse conteúdo? quando você escuta mais as pessoas que te seguem e esse escutar é em tudo, tá? É numa sessão que você faça com um cliente seu, uma conversa que você tenha com uma colega sua de trabalho, uma conversa no seu direct de alguém que chegou no seu direct e te perguntou alguma coisa e você começa uma conversa, a intenção ela está dentro disso, está dentro do quanto você escuta o outro e do quanto você consegue absorver do outro aquilo que ele precisa de você e aí você conseguir com o seu conhecimento com a técnica que você domina resolver aquele problema e aí você perceber que tipo de conteúdo ali, que tipo de publicação, vídeo ou o formato, né? Você escolhe o seu formato, o formato que mais te agrada e aí você usa aquele assunto e cria um conteúdo em cima daquilo. Lembrando que dentro do processo de criação de conteúdo a gente tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode criar nada muito engraçado o tempo inteiro, nem nada que queira vender o tempo inteiro, nenhuma coisa que seja para ensinar o tempo inteiro, equilibrar, né? Criar um conteúdo para inspirar numa segunda-feira, por exemplo, que as pessoas estão começando a semana, inspirar no sentido de inspirar aquela pessoa que é o teu público, intencionalmente para ele, falando diretamente para ele, sabe? Ensinar, de que forma eu vou ensinar uma técnica? Você tem várias técnicas, então as suas técnicas podem ser desmembradas e dentro de cada assunto, de cada dúvida que uma pessoa possa ter daquela técnica você consegue desmembrar ela e dividir em vários tipos de conteúdo. Por isso que eu digo que não é difícil criar conteúdo, a gente é que dificulta, porque na verdade a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, são tantos formatos que existem na criação de conteúdo e você pode brincar com isso, né? Equilibrando sempre para não ficar nada muito chato, nem muito pesado, que seja algo leve, seja algo que as pessoas consigam se identificar com você. Ah, hoje eu vou criar um conteúdo de inspiração, eu quero inspirar as pessoas, eu quero passar uma mensagem que acolha, acalme, ou uma mensagem positiva, motivacional. O que que a minha audiência está sempre me falando do que eu estou escutando aqui e que eu posso passar, eu posso tirá-la da escuta e passar ela para um conteúdo, seja ele em vídeo, seja ele num carrossel, né? Porque eu não sei se todas as pessoas sabem, mas assim, a gente que já está acostumado a criar, a gente sabe que carrossel é aquela publicação, aquele post que as pessoas fazem com vários cards, vários slides que contam uma história em sequência ou um Reels, um vídeo no Reels que seja ah, mas eu não gosto de dançar, você não precisa dançar, você pode fazer um vídeo do falado, você pode criar um vídeo só com a sua voz no fundo, por exemplo, eu postei alguns esses tempos, o vídeo eu na praia e eu ali naquele vídeo da praia eu dublei, eu falei ali, fiz uma gravação de áudio, coloquei uma legenda em cima da minha gravação de áudio e publiquei no Reels, a pessoa olha aquilo ali, então assim, mensagens e tudo é muito amplo, né, Márcia? E cada pessoa faz uma coisa diferente na rede social, então assim, a gente precisa entender aquilo que a gente faz, a gente precisa conhecer quem é que está ali do outro lado da nossa tela, olhando e acompanhando o nosso perfil no Instagram, o nosso trabalho ou a nossa vida, entender quem são essas pessoas para a gente poder criar com intenção realmente o conteúdo, é isso. Uma coisa que eu acho que vou reiterar, uma das coisas que eu venho aprendendo com você, quando a gente pensa em criar conteúdo para quem é produtor de conteúdo, é sempre uma obrigação e aí você entra numa mentoria de marketing e aprende, faça um calendário, você até sugeriu, segunda uma mensagem inspiradora e olha, inspirador é a gente estar aqui, porque você falou da segunda inspiradora, eu já li isso em vários lugares, eu já tive em várias mentorias que já ouvi isso e caiu assim uma ficha enorme agora, o meu quarto livro, eu tenho quatro livros publicados, o meu quarto livro é sobre anjos e os anjos, eles conjugam oito verbos, inspirar, intuir, estimular e mais os outros, tem no meu livro isso, eu nunca pensei em fazer uma série de posts com as oito inspirações dos anjos e o que eu fui percebendo é que produzir um conteúdo leve também está relacionado a ser leve para quem produz o conteúdo, hoje, por exemplo, eu venho, eu posto, eu faço um conteúdo pelo menos diário, mas hoje eu agora estou no momento de não espirrar, mas eu acho que o povo lá de cima sempre me ajuda a não espirrar durante a live, mas eu passei o dia inteiro espirrando, e aí o que que eu fiz? Eu me deixei descansar, não coloquei nenhum post novo hoje, mas eu deveria ter colocado um post, estou descansando, estou com gripe, porque isso mostra para as pessoas que a gente é real, olha, eu vou faltar no post de hoje porque estou gripada e resolvi me dar a tarde de descanso, ou não, Marcinha, isso é uma leveza muito interessante, eu vou até te completar aqui, porque assim, pensar desse jeito acaba tirando você da leveza e te deixando num compromisso e na verdade você não precisa ter esse compromisso, você pode sim fazer um story, um buberan num story, ou então tirar uma foto de onde você está deitada, isso é muito utilizado, você quer passar uma mensagem para a tua comunidade aqui do Instagram, para as pessoas que te seguem, para a tua audiência, de que você está, mesmo que você esteja resfriada, gripada, você quer mostrar para eles que você está bem, olha, eu estou aqui, hoje vai ter live, mas eu estou aqui me respeitando, descansando, a gripe me pegou, tipo, num story você pode fazer isso, não necessariamente no seu feed, mas assim, essa questão que você falou do seu livro, por exemplo, você já tem muito conteúdo que você pode compartilhar e você fazer uma sequência, hoje você está com o programa da Marcia Entrevista, mas se você fizer uma sequência durante cinco semanas, e nessas cinco semanas você compartilhar a cada semana uma mensagem, uma inspiração dos anjos, sabe? isso vai fazer total sentido para a tua audiência, total, e é isso, né? Quando você conversa com uma pessoa no teu direct, ou até comigo, tá, Marcia? Quando a gente está conversando lá no WhatsApp, quando você me pergunta algo e eu soluciono o teu problema, aquilo para mim vira um conteúdo. É verdade. Entendeu? Então, assim, é tanta coisa que às vezes não dá nem tempo de fazer. E eu não quero ter esse compromisso de estar o tempo inteiro postando. Para mim não faz mais sentido, para mim faz sentido sim eu postar algo que seja leve para mim e que o outro precise. Isso faz muito sentido para mim hoje. Sim. Sabe? E também saber a diferença do que a gente coloca no nosso feed, né? Que é algo que vai ficar lá. Vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá. E algo que é rápido que a gente vai botar lá no story, que vai ficar naquela bolinha. Né? Usar o Reels para fazer algo mais divertido, mais dinâmico. Eu sei que você não usa muito, né? Você não faz muito. Mas até as minhas anjas... Ainda não estou muito conectada com o Reels. Mas então, eu vou te falar agora uma. Até as mensagens dos anjos que você citou dos seus livros, eles podem virar Reels. Sim. Legenda escrita. Você pode falar o áudio, a mensagem, jogar esse vídeo lá no CapCut e gerar uma legenda. Uma legenda automática. E isso vira um vídeo no Reels de 15 segundos. sabe? Então, assim, tudo pode virar conteúdo. E lembrando que uma artesã pode criar conteúdo. Uma médica pode criar conteúdo. Uma psicóloga pode criar conteúdo. Uma terapeuta holística cria conteúdo. A nomenclatura criador de conteúdo era para todos. não é só os artistas que fazem vídeos engraçados, dancinhas e tal e estão ali criando esse conteúdo interativo o tempo inteiro. Não só eles são criadores de conteúdo. Eu sou criadora de conteúdo, você criadora de conteúdo. Nós ajudamos pessoas a solucionarem os seus problemas. Você ajuda muitas pessoas a solucionarem os seus problemas com as suas terapias. você ajuda muitas terapeutas a solucionarem problemas agregando valor ao trabalho delas. E tudo isso pode virar conteúdo. Sim, porque na verdade o conteúdo é, como eu digo, o conteúdo é a tua mensagem. Que mensagem que você quer comunicar hoje? Exatamente. Mas eu acho que o teu diferencial é a leveza do conteúdo. Porque em várias outras mentorias a gente aprende que tem você está você quer fazer um movimento no digital você tem que fazer três posts no feed por dia você tem que fazer 20 stories um reels por dia e quando eu imagino o meu feed os meus stories com esse volume eu fico dizendo nossa mas isso seria só para eu cumprir um calendário isso não é leve e o teu ensinamento é justamente do ser leve é o que é leve para você porque a nossa audiência sabe a gente precisa perguntar para nós mesmos está sendo leve para mim? fazer isso está sendo leve para mim? se isso não está sendo leve para você se você está fazendo por obrigação se você está cumprindo uma tabela se você está cumprindo um calendário tem muitas pessoas que me perguntam assim mas aí você ensina a criar um calendário editorial eu não acredito mais nesse tal de calendário editorial até acredito para você manter uma organização e um planejamento naquilo que você quer fazer mas você quando você vai criar algo na intenção de ajudar alguém como que você vai ter um calendário programado a demanda Márcia ela é muito rápida principalmente aqui quando eu crio um conteúdo por exemplo falando de uma atualização no Instagram eu preciso criar eu preciso sair de uma linha editorial aquele conteúdo que eu vou publicar ele não está dentro da linha editorial e aí você sair dessa linha também não tem problema nenhum então a leveza está aí na gente entender o que faz sentido para a gente naquele momento o que está fazendo sentido para o outro naquele momento sabe sem querer seguir uma corrida porque a gente vê que tem uma corrida muito desenfreada por conta do ambiente digital das pessoas até esquecerem do quanto é importante você criar relacionamento e se conectar para depois você pensar em ofertar alguma coisa o quanto você está se conectando sabe o quanto você está se conectando mais do que tentando ofertar pensar nisso também porque aí acaba ficando muito pesado para todo mundo para você para o outro a pessoa também se cansa de ficar vendo vários posts seus aparecerem para ela a todo momento então assim não é só criar o conteúdo e deixar ele lá solto eu disse hoje que eu ia contar um segredo aqui e eu vou contar a gente precisa entender que criou o conteúdo um conteúdo valiosíssimo que vai ajudar realmente aquela pessoa solucionar um problema dela e que você tenha que você tenha ideia de que muitas outras pessoas também podem solucionar com aquele conteúdo cria deixa ele no orgânico durante um tempo e depois investe um dinheirinho ali faz uma promoção no teu post que aí você vai atingir mais pessoas esse atingir mais pessoas vai te trazer pessoas que não te conhecem e quando te traz pessoas que não te conhecem gente é um pedaço da minha aula de amanhã isso aí é eu já ia perguntar isso o que vai ter na aula de amanhã então pessoal já sabe a gente vai falar da aula de amanhã daqui a um minutinho é isso então assim você traz a pessoa até você e aí você como um ser humano que se comunica com o outro viu que aquela pessoa chegou você vai até aquela pessoa você vai se apresentar para aquela pessoa você vai dizer para aquela pessoa o que você tem a oferecer para ela dentro do teu dentro do teu perfil no Instagram o que você faz e dizer para aquela pessoa que de todo o seu coração você espera que todo o seu conteúdo seja muito útil para ela seja acolhedora é isso é uma coisa é Rê é o que eu te digo tem até que ler para você um comentário aqui que a Kelly fez que leveza é o sobrenome da Rê por isso que ela te segue o teu bom dia dá paz para ela e ela está na mesma onda quando está corrido na vida real ela não aparece no digital simples assim é isso em algum momento eu decidi se eu não estou enganada foi no final do ano passado eu decidi que cada pessoa que começasse a me seguir eu ia mandar uma mensagem a gente vê quando a pessoa começa a me seguir e eu mandava uma mensagem de seja bem-vindo tem uma aula super interessante sobre tal coisa no meu canal do YouTube eu sempre fazia isso um dia eu ouvi de um mega master aí do marketing digital alguém perguntou isso para ele ele disse isso é um absurdo porque tem dias que você vai ter 30 seguidores outro dia 300 e você não tem que fazer isso com quem entra para te seguir é disso que eu gosto de você porque a gente fala com gente eu não falo com uma máquina eu uso o Instagram é uma ferramenta mas quem está atrás da minha do meu eu sou Márcia Barreto sou eu e eu acho tão legal quando olha de todas as pessoas que eu sigo eu só tenho lembrança de uma pessoa que foi inclusive quem me inspirou a fazer isso que manda essa respostinha olá seja bem-vindo ao meu perfil espero ser uma contribuição para você às vezes é só isso que as pessoas precisam quem está chegando agora no Márcia Barreto entrevista essa é a segunda edição eu comecei com esse programa no ano passado e no ano passado eu comecei com esse programa um mês antes de saber que tinha pandemia e os meus convites eram só para terapeutas porque eu queria dar as pessoas a conhecerem sobre as terapias parecia que eu sabia que mais pessoas iam precisar de ajuda esse ano o meu programa aqui as minhas masterclasses gratuitas que também estão no meu feed ainda para quem quiser assistir tem como objetivo conectar pessoas criar relacionamentos e é essa língua da tua comunicação acho que esse é o grande diferencial mesmo do teu trabalho e é por isso que o teu trabalho me chama tanto Márcia eu estou aparecendo para vocês tá mas estava congelada é deu uma travada aqui isso então o que eu estava dizendo é que o meu objetivo nesse programa é conectar pessoas é criar relacionamentos é tudo bem pode ser que alguma pessoa ou algumas pessoas comecem a seguir a Rê e queiram ser mentorados da Rê legal mas se não acontecer isso tá ótimo o que a gente quer é criar uma conexão criar um relacionamento abrir portas para que a gente se comunique na vida como se comunica no digital e vice-versa que o nosso conteúdo do dia-a-dia seja mais leve seja mais empático seja mais atraente eu gosto que a gente saia da dor eu gosto de uma palavrinha que é a palavrinha seja acolhedor quando você acolhe uma pessoa você não sabe porque que ela chegou ali e aí quando você manda uma mensagem dessa seja ela por vídeo por áudio ou escrita você de certa forma você está acolhendo aquela pessoa que chegou ali mesmo que você não conheça mesmo que você não saiba de onde ela é muitas pessoas entendem o Instagram como se eu sigo você você me segue de volta gente a gente segue aquelas pessoas que fazem sentido para a gente e eu gosto muito de dizer que ninguém é obrigado a seguir ninguém a gente segue a pessoa porque de alguma forma está fazendo sentido para aquilo que você está vivendo naquele momento eu não estou aqui na live da Márcia para atrair as pessoas para mim e que cheguem lá no meu perfil e que sejam que eu crie uma expectativa de que serão minhas mentoradas não eu não tenho essa expectativa sabe eu mentorar as pessoas e isso para mim é muito sério porque eu digo que eu não vendo nada em grupo a minha mentoria hoje é uma mentoria individual ela é personalizada as pessoas elas são tratadas individualmente dentro da sua necessidade a gente tem sim encontros em grupo porque eu acho que os grupos eles são feitos para uma apoiar a outra e para a gente trocar porque eu eu entendo que cada uma tem a contribuição a dar ao outro naquele grupo então isso é muito importante mas hoje a minha mentoria ela é individual né porque a necessidade que você tem hoje Márcia não é a necessidade que a outra pessoa tem então assim tudo acontece ao vivo tudo acontece dentro daquilo que você realmente precisa mas eu não crio a expectativa de estar aqui hoje e amanhã eu ter mil mensagens no meu direct mil não né porque a gente tem aqui dez pessoas mas eu ter dez pessoas me chamando no dia não a pessoa ela vai chegar ela vai acompanhar e se fizer sentido para ela se for uma necessidade dela hoje despertar para esse ambiente digital que a gente sabe que tem muita gente aí que ainda não despertou e precisa de um apoio um suporte de alguém e que essa pessoa leve por um caminho até que ela ande sozinha a gente sabe que isso existe né o Instagram é uma das principais ferramentas para você criar relacionamento com o cliente ou um possível cliente né eu não gosto de dizer que é um cliente certo mas um possível cliente todos aqui estamos aptos a sermos clientes um dos outros claro né e não obrigatoriamente vai acontecer mas depende do quanto você está se conectando com aquela pessoa do quanto aquela pessoa tem a entregar você e o do quanto faz sentido para você estar ali né e aí assim eu fico muito feliz quando eu recebo alguém novo eu entro em todos os perfis que começam a me seguir para saber quem são aquelas pessoas então assim se provavelmente a pessoa tem um perfil que seja privado eu vou respeitar ela porque se o perfil dela é privado é porque provavelmente é um perfil pessoal e ela não quer compartilhar com quem ela não conhece mas eu vou receber aquela pessoa do mesmo jeito claro quando tem um perfil que é aberto eu vou tentar entender o que aquela pessoa faz né e vou ver se faz sentido para mim receber o conteúdo dela e acompanhar o que ela está fazendo na rede social mas se não fizer sentido para mim também eu não me cobro é isso aí seguir de volta sabe eu percebo eu vejo uma coisa também muito interessante eu fiz já eu tenho né até digo assim tenho tive duas mentoras né e percebi agora aí tenho a Renata que considero também minha mentora tô numa mentoria com a Nayuri Arcari que fiz também entrevista com ela porque o meu objetivo é uma expansão e eu me considero uma profissional um pouco solitária nos meus estudos né então é muito interessante ouvir os outros e eu percebo desde que eu observo esses mentores que falam de lançamentos e de vendas de captação de clientes que todo mundo tá desacelerando desse tema e começando a tentar porque se trata de se trata estamos falando de pessoas não estamos falando dos amigos do instagram ou dos amigos do facebook estamos falando de pessoas de conexões e isso é um grande diferencial queria que você contasse pra gente aqui como é essa aula de amanhã que dá tempo ainda de todo mundo entrar pra assistir qual é o conteúdo dessa aula eu vou dar até um recado aqui porque assim a aula ela é gratuita né e ela vai rolar no zoom então assim vai ser uma aula em que as câmeras estarão abertas e a gente vai né eu vou ver a carinha de todo mundo né receber de volta ali a percepção né de cada um então eu tô pedindo é que do whatsapp preencha o formulário que eu deixei no grupo porque eu vou enviar o link da aula individualmente pra cada pessoa pelo whatsapp né então assim é amanhã tá tudo bem gente vocês estão me vendo estamos ah porque deu uma travada de novo aqui normal não travou agora não e o instagram tá atualizando novamente eu até te mandei um áudio lá no direct mas não deu tempo de você ver não já tava ao vivo pois é é então o conteúdo da aula de amanhã é um conteúdo bem inicial né que a gente vai eu vou trazer o assunto sobre como você vai começar o teu instagram de forma profissional né o que que você precisa pra isso e aí a gente vai terminar na criação de conteúdo né então assim é quem é o meu possível cliente o que eu preciso fazer pra ter um perfil profissional no instagram e de que forma eu conecto com aquelas pessoas e por fim a gente termina na criação de conteúdo intencional né que é o que eu eu venho trazendo eu venho trazendo já tem bastante tempo aí que eu venho falando sobre isso né eu comecei a falar em outubro na verdade sobre isso é numa desaceleração de criar conteúdo e numa intenção de criar conteúdo que seja realmente importante pro outro a Maria colocou aqui não tenho zoom e nem como instalar nem pelo computador Maria dá pra instalar ou no telefone ou no computador e no computador se não quiser instalar você pode só copiar o link e colocar no seu navegador com o código que dá pra assistir da mesma maneira não precisa instalar o aplicativo não então assim eu tô muito eu tô muito feliz com essa aula né era uma aula que eu ia eu de forma paga e eu decidi mudar ela pra gratuita e eu acho que essa entrega vai ser muito boa é não só a minha entrega mas o quanto eu vou conseguir ajudar as pessoas que vão estar na aula de amanhã eu acho que tá travando acho que eu tô no meu 4G sabia? Talvez vai ser às 10 horas agora não travou não quanto tempo de duração começa às 10 horas da manhã e vai até meio dia ok pra quem tá aqui quem conhece a Rê tem o link lá na bio da Rê quem me conhece na minha bio também tem o link clica lá no meu link vão abrir várias coisas sobre mim e tem o link da aula da Rê aí você clica vai lá no WhatsApp preenche o formulário e o que eu posso dizer pra vocês é que ah, mas vai ter uma aula de Instagram amanhã mas eu não não ligo muito pra Instagram eu não vou usar o Instagram de forma profissional gente a Rê fala da ferramenta mas ela fala de conexão com pessoas ela fala de gente às vezes o que você vai ouvir lá nessa aula vai ser fundamental pra se conectar com o seu colega de trabalho pra compreender o seu chefe o seu marido a sua esposa é um tema digital mas é uma conversa com pessoas e sobre pessoas sobre pessoas exatamente é assim eu dei o nome da aula de qual é a sua intenção né porque assim na vida a gente tem várias intenções né a gente não tem uma intenção só né a gente tem intenção pra vida pessoal tem intenção pra vida profissional tem intenção aqui pro instagram né a gente tem intenção num relacionamento a gente tem intenção no relacionamento com um namorado com um marido com um companheiro a gente tem intenção em tudo na nossa vida dar atenção a isso é você entender que não é só uma relação comercial pelas redes sociais mas é uma relação de vida com o outro com seres humanos com pessoas né entender como você melhora o seu relacionamento quando você melhora a sua comunicação também com o outro né eu gosto muito de falar de ferramenta porque eu amo entender sobre ferramenta e eu amo ajudar as pessoas a entenderem sobre ferramenta mas é sobre isso é sobre pessoas a gente não lida com máquinas é quando a gente terminar aqui a nossa live nossa entrevista tá quase acabando vai ficar aqui no meu perfil e também vou subir pro meu canal do youtube pra mandar nos meus grupos se alguém tiver assistindo agora e não sabe a data hoje é 3 de dezembro essa aula da Renata vai ser amanhã dia 4 de dezembro se você tá assistindo isso no meu canal e já passou muito tempo segue a Renata manda um direct pra Renata provavelmente vão ter outras atividades e não pensem assim já passou nem vou olhar não gente passou aquela aula mas eu acredito numa coisa que a Renata também acredita que é energia e se você chegou hoje aqui nesse Márcia Barreto entrevista com a Renata Ribeiro que fala de produção de conteúdo no digital de forma leve e intencional não foi por acaso então aproveita isso porque isso vai fazer uma diferença na sua vida em qualquer área vai tocar seu coração de alguma maneira sim essa aula de amanhã pra quem faz parte da comunidade que você faz parte eu tenho outras pessoas também que já estão lá essa aula vai pra comunidade ela vai pra lá fica lá na plataforma e a pessoa pode assistir sempre que quiser tenho alguns outros casos de pessoas que estarão trabalhando então eu pedi pra que essas pessoas demonstrem o interesse no formulário e depois eu vou tentar enviar o link dessa aula pra essa pessoa para cada pessoa mas eu gostaria muito que essa presença essa participação fosse ao vivo por quê? porque é isso que me move é isso que faz diferença pra mim faz toda a diferença muito legal por mais que eu entregue sempre o meu melhor mesmo que seja um vídeo gravado eu acho que faz toda a diferença eu conseguir resolver o problema de alguém naquele momento ali naquela hora mesmo que eu tenha o meu conteúdo já pronto pra passar mesmo que eu tenha um roteiro de aula eu tenha um planejamento se eu conseguir ajudar alguém naquele momento ali pra mim vai fazer total diferença e sentido que é sobre isso então Renatinha até amanhã porque eu vou estar lá adoro quero te agradecer mais uma vez acho mesmo no grupo eu e a Renata nos conhecemos num grupo que talvez tivessem 3 mil pessoas e eu já tentei lembrar outro dia porque será que a gente se conectou tem que olhar nas nossas conversas pra tentar se achar mas o que eu digo sempre é isso você se conecta com quem o seu coração se conecta né e mesmo que a gente a gente mora no mesmo estado na mesma cidade mas a gente não se conhece pessoalmente mas é como se se conhecesse e essas conexões levam a gente pra frente né é muito realmente é muito muito interessante essa disponibilidade que a gente tem porque eu também tenho de vir aqui e dar o nosso melhor ah porque a gente quer vender curso não porque a gente gosta de estar com pessoas é por isso que eu tenho eu ofereço sei lá pelo menos 10 formações com muitos conteúdos nas entrelinhas e ainda não consigo entregar o meu conteúdo gravado porque pra mim aula ao vivo não tem preço não às vezes chega no final do mês eu tô exausta porque dei três formações de 20 horas cada uma mas por enquanto o ao vivo ainda faz muita diferença pra mim então se vocês puderem venham amanhã no ao vivo são duas horinhas gente ah eu tenho que ir no supermercado tenho que ir não sei o que vai depois passa muito rápido passa muito rápido aproveita fica meu convite sigam a re absorvam esse conteúdo de leveza da rede do marketing digital vai lá na minha bio pega o link entra no grupo aproveita e quem tá assistindo a gente no youtube já gravado passa lá pra conhecer o link o perfil da re o meu perfil porque a gente gosta disso a gente faz o que a gente gosta e assim Márcia a gente a gente se conecta com a energia do outro eu acho que não tem não tem explicação cada pessoa que eu me conecto mesmo que seja pela rede social eu eu entendo que não é por acaso sabe não tem sabe não foi à toa que eu me conectei com aquela pessoa hoje inclusive eu tava conversando com uma pessoa que eu me conectei esses dias e a gente já vai marcar uma live pra fazer juntas porque ela tem algo que completa aquilo que eu faço e a gente se completa e é assim a gente vai se conectando de verdade vai trocando vai entendendo o outro vai ajudando vai um levantando né o outro de alguma forma e é sobre isso é sobre essa essa conexão essa esse relacionamento isso aí muito desculpa gente eu nem espirrei eu me engasguei que eu me reclamar que não espirrei nessa live mesmo gripada tá vendo eu quero te agradecer quero agradecer a cada um que ficou aqui até o final se quiserem tirar foto e postar lá nos stories e marcar a gente vai ser um prazer eu repostar isso e amanhã 10 horas da manhã tô lá estamos juntas vocês rei muito obrigada quando eu quando eu falei vou fazer e quero dizer pra vocês eu vi aqui durante a nossa entrevista que algumas pessoas começaram a me seguir quero dizer pra vocês que começaram a me seguir hoje que eu voltei a minha decisão de mandar uma mensagem pra quem começa a me seguir meu coração me pedia isso ah mas isso não é bom ah mas isso não é bom não tem problema se você começou a me seguir depois o meu conteúdo não tiver a ver com você tá tudo bem manda um áudio pra pessoa isso é eu vou até vou fazer uma brincadeirinha energética eu vou mandar o seja bem-vindo e vou pedir pra pessoa escolher um número esse número vai ser um dos meus vídeos falando sobre terapia porque provavelmente aquele videozinho de 5, 6 minutos é exatamente o que a pessoa precisa ouvir é essa que eu sou é essa eu quero ser exatamente eu quero voltar a ser quem eu sou em fevereiro eu fiz um trabalho muito grande de marketing digital mas eu me afastei da minha essência e do meu coração e jurei que daquele jeito eu não queria não e aí é é isso que eu quero eu quero ser leve eu quero que a minha intenção seja positiva sabe uma outra coisa é sobre isso é a re me incentiva a isso isso é muito bom gente é muito bom então pessoal muito obrigada a todos eu tô aqui hoje é aniversário da minha filhada tá todo mundo lá embaixo me esperando então corre pro parabéns gente um beijo a gente espera vocês amanhã na aula da Rê às 10 procura aí o link na minha bio na bio da Rê e vem com a gente se você tá assistindo e já passou a aula se conecta com a Rê porque sempre tem uma oportunidade de você assistir essa aula novamente tá bom isso mesmo beijo beijo Rê fechou pra todo mundo beijo beijo Tchau, tchau.